É rapaziada, bora começando mais um videão, tamo aqui dentro do polão, fio, acabamos de abastecer no posto ali Colocamos 40 de álcool, abaixou de novo, mano, aqui tá 2,99 o litro do etanol, cara, tá até compensando agora, né? Eu hoje tô trazendo um assunto aí muito interessante pra vocês, mano, que tem um polo aí e tá sofrendo com o alto consumo dele Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser e que resolveu pra mim, então fique ligado Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um videão pesado na área E dessa vez trazendo mais um vídeo muito informativo pra vocês Dessa vez eu vou falar pra vocês, pra vocês resolver o alto consumo do seu polo, cara O meu super mega resolveu, rapaziada, então eu acho que o seu deve tá faltando isso Então vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo e ficarem até o final E rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixarem um like, vão se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo Rumo a 18 mil inscritos, e agora rapaziada, o canal tá afiliado com a Shopee Mano, comprem pelo meu link, às vezes vocês ganham mais desconto O link tá na descrição, tamo junto Então rapaziada, bora lá, tamo no posto A gente vai sair aqui do posto, né velho E eu vou tá falando pra vocês aqui Um simples fato O que pode resolver o alto consumo do seu polo, cara Você que tá sofrendo demais aí com o alto consumo Hoje a gente tá com um vídeo aqui Muito interessante pra vocês, cara E que resolveu pra mim Cara, eu falei que o álcool aqui tá R$2,99 Aqui tá R$2,94 nesse posto, cara Agora tá bom, hein Mas antes tava complicado, velho Nossa, quando tava beirando os 6, 7 contos lá, tava osso, hein Imagina? Etanol 7 conto, velho Você é louco Agora tá R$2,94, ó Agora tá compensando Ó aquela BM ali, que louca Nossa senhora, hein Você tá doido, tio Olha essa outra BM aqui, ó Que vai passar do lado Mano, meu sonho de chegar no bagulho desse, hein Olha que top, mano Você é louco Então bora lá Qual que foi o fato aí Que resolveu o alto consumo do meu polo, rapaziada Que eu não sabia que tava acontecendo isso E que super mega resolveu Meu tio, ele é mecânico, cara Eu levei o carro lá pra Pra arrumar o O radiador e a bomba d'água Que deu pau Eu até falei pra vocês sobre a bomba d'água Quanto que custou E o radiador também Pra quem tá curioso de saber Quanto que custa o radiador E a bomba água do polo Então vale muito a pena vocês verem Entrar lá no canal lá e tá conferindo Né E... Cara, eu tô soltando todos os assuntos sobre o polo Então vamos lá O que que resolveu Rapaziada, vocês acreditam que o meu polo Ele tava com alto consumo bravo, mano Eu colocava cinquentão, colocava quarenta conto E só bebia O consumo só aumentava E eu tava já preocupado Não sabia o que era E aí que eu consegui Que eu consegui resolver Né Essa situação aí do polo O polo do consumo Que foi Mexer no ponto, cara Meu carro tava fora de ponto Vocês acreditam nisso? O polo tava fora do ponto E eu não sabia Meu tio Foi meu tio Colocar ele no ponto Novamente Colocar no ponto certo E o polo ficou econômico Cara Vocês levam Tem que levar muito em consideração O ponto do carro Porque o ponto é uma É uma forma muito Muito útil aí De você controlar O consumo Controlar Aceleração É Desempenho É tudo ponto, mano Então se o carro Tiver fora de ponto Ele vai Acabar Consumindo Bem mais combustível Então às vezes Você tá sofrendo aí Com o polo Você comprou um polo Aí não aguenta mais Abastecer, velho Você fala Putz, o polo é um carro bebão Rapaziada Na verdade ele não é um carro bebão Ele é Todos os carros pesados Ele tem um consumo, né mano Mas também Levar em consideração também O que você usa dentro do carro Às vezes você anda com o ar-condicionado Ligado pra cima e pra baixo Também aumenta o consumo do carro Porque o carro Querendo ou não Ele já fica um pouco mais acelerado, né Mas O meu polo Ele tava consumindo muito combustível E foi aí que meu tio Falou que tava fora de ponto Colocou no ponto pra mim E fez E falou pra mim testar, cara Pra mim testar Pra ver Se o consumo Ia ser igual antes Ou ia melhorar Rapaziada Às vezes acredita Que melhorou 100% do consumo Agora eu tô conseguindo Andar de boa Com ele Abasteço aí E ando uns 3, 4 dias aí De boa Com 40 conto aí Andando suavinho E olha que o meu carro Tá com escape esportivo ainda, mano Tá com escape diretão Só tá com abafador traseiro Né, mano E conseguindo fazer isso aí Antes eu não tava conseguindo Fazer esse consumo Tava muito brabo Antes eu abastecia, cara Toda hora eu tava no posto Não durava um dia Meu combustível Eu falei Meu Deus, cara O carro tá bebendo demais O polo tá bebendo muito E foi aí que eu descobri Que a alteração de ponto Tava errada, mano Tava com a marcação de ponto lá Tava erradão E aí resolveu, mano Meu tio fez lá O procedimento aí Pra resolver o ponto do carro Conseguiu resolver E falar pra vocês, mano Agora sim, cara Agora tá com consumo bem top aí O cara lá atrás de moto Olhando meu escape, mano Porque tô com escape monstro, hein, rapaziada Vou falar pra vocês Mano, cabe meu braço inteiro Dentro do escape Ó, os caras ficam olhando Fala, putz, mano Esse maluco é louco, tio Olha o tamanho do escape Que o cara põe no carro Mas vai vir um projeto Tamo com o projeto do escape Duplo de inox Tá lá em casa já Dá só pegar e colocar Temos aí que é um bom dia Na quinta-feira que vem, mano Eu vou rebaixar o carro Vou colocar a suspensão à rosca E já vou meter o escapezão, velho Escapezão duplo de inox Vai ficar um projetinho mais da hora Vai ficar bem mais top Não vejo a hora de fazer esse projeto aí Pra ver como que vai ficar Então, mano Muito projeto tá vindo Então, rapaziada Alto consumo do seu polo, mano Pode ser ponto, mano Vai lá no mecânico Seu de confiança E fala pra ele ver aí Se o ponto do seu polo aí Tá no lugar certo Se tá atrasado Se tá adiantado O meu eu acho que tava adiantado, mano Adiantado ou atrasado Alguma coisa assim E aí foi Só ele mexendo a parte do ponto Que o carro melhorou o consumo, cara Falar pra vocês E melhorou muito o consumo do carro O carro tá muito mais esperto, né O carro ele tá com Tá fazendo bem mais quilometragem aí Com litro de etanol Eu não fiz aí a média ainda Mas antes ele tava fazendo aí Na base de Acho que uns Uns 5,5, 6 Eu acho que ele voltou A fazer uns 7, hein, rapaziada De verdade Tá bem top aí o consumo E olha que de vez em quando Eu dou umas puxadas ainda nele, velho Eu gostei bastante aí Gostei bastante do resultado aí De mexer no ponto E melhorar o consumo Que eu não tava aguentando, velho Tava gastando muito Então pode ser isso O problema aí Que tá acontecendo no seu carro Do alto consumo Pode ser fora de ponto Isso daí Tem que levar muito em consideração Porque isso daí É uma forma também Que faz o carro consumir muito De verdade, rapaziada Cara Então é isso, rapaziada Vela também Pode causar Às vezes você tá com uma vela queimada Uma vela aí dando pau Ela O carro tem a tendência De aumentar o consumo também Por conta dessas coisas Né Aqui outro fator Que pode ser também É Deixa eu ver Cabo de vela também Se tiver meio ruim Zoado também Pode aumentar o alto consumo De combustível E às vezes a gente Não leva em consideração Esses fatores, cara Então se você trocou vela Trocou cabo E nada resolve O alto consumo Mano Certeza que é ponto Pode mexer no ponto Do carro No ponto do seu polo Leva ele aí Numa oficina aí E vê E fala pro cara Ô, coloca no ponto Pra mim Porque vê se o meu carro Tá fora de ponto Tá com ponto normal E o cara vai ver Certinho lá E ele vai ver Se realmente tá fora Se realmente tá adiantado Se tá atrasado E aí você vai ver O consumo do seu carro Melhorar se Tiver fora, mano Aí você vai ver Nossa, melhora muito, rapaziada De verdade Você surpreende Com o carro novamente Né Mas é isso aí Trazendo mais um conteúdo Pra vocês aí Informativo Rapaziada Nos vídeos, mano Antes de vocês entrarem Cara, assistem até o final Pra vocês criticarem Porque tem muitas pessoas Que já vêm criticando Só pelo título Né, mano Às vezes Eu coloco o título Mais pra chamar a atenção Ali da pessoa Mas no meio Do negócio ali A gente fala A mais do conteúdo Que é E o cara Só de ler o título Ali já fica criticando Nem escuta O argumento Que eu vou ter E todos os vídeos Que eu faço, mano No meio Tem muita informação Pra vocês Pra vocês aí Tá sabendo aí Sobre tudo Sobre o Polo Sobre alguns esquemas Algumas Alguns fatores Que podem melhorar O carro Alguns fatores Que podem tirar Delay Alguns fatores Que pode ser Manutenção Que pode ser Autoconsumo Muita informação Muita informação Mesmo, rapaziada Então vale muito a pena Você estar Conferindo, mano O conteúdo Que eu estudo Bem antes, mano De estar falando Aqui pra vocês Eu sei bem Eu faço no meu carro As coisas antes De estar falando Aqui pra vocês Então eu testo, mano Eu não sou aquele cara Que quer falar De um assunto Já pega Que já sai falando Não Pra tudo Tem um Eu levo Em consideração Faço um estudo Sobre aquilo E aí trago O conteúdo Certo, mano Pra não falar As coisas Besteira Mas é isso aí, rapaziada Compartilha os vídeos Tamo rumo A 18 mil inscritos A gente vai bater Logo, logo Se Deus quiser Tô ralando muito Pra isso acontecer Nossa, eu tô Oito anos e pouco Ralando todos os dias Pra bater Os 18 mil inscritos No canal Porque vocês sabem Que não é fácil, mano É gravar vídeo Trabalhar Nossa, é muita correria Demais Muita correria Mesmo, rapaziada Mas a gente não desiste, mano A gente vai pra cima Porque a gente é batalhador A gente corre atrás E não é por pouco Que a gente vai parar Então fortalece demais Deixar o tiozão Para passar Tiozão não, tiazinha Mas é isso aí, rapaziada Vamos fortalecendo Se inscreva aí no canal Ative o sininho E é nóis Rolezão de polo Chama Fizemos aqui de verde, cara Eu curti bastante Mas logo, logo Eu tô pensando Em passar um vermelho, hein Vermelho também Acho que vai chamar atenção Pra caramba Vai ficar bem bonito Vou passar um vermelhão Logo, logo Pra ver como que fica O que vocês acham, rapaziada? Verde ou vermelho Ou preto brilhante Deixa nos comentários Que eu vou estar vendo Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Tamo rumo a 18 mil inscritos Logo, logo, velho Veja a hora de bater 18 mil, rapaziada Nossa, que verdade O canal tá indo bem Se Deus quiser Vai ficar melhor ainda E é isso aí Tamo junto É nóis E fui, rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho